Os vendedores ambulantes, claro, aproveitaram, né? Domingão calor pra fazer ali aquecer as vendas durante o pleito. Vamos acompanhar na reportagem do Albert Silva. Ambulantes e comerciantes aproveitaram a movimentação de eleitores em Três Lagoas para ganhar um dinheiro extra neste domingo marcado pelo primeiro turno das eleições de 2022. Antes mesmo da abertura dos portões de diversos colégios eleitorais, os comerciantes já estavam prontos para faturar mais, diante do calorão de 35 graus que fez na cidade. Há três meses o comerciante Darlan assumiu uma sorveteria que fica em frente a um colégio eleitoral que está entre os maiores da cidade, na Avenida Antônio Trajando, e que tem muita movimentação nas eleições. Em dias como o domingo, ele aproveita a oportunidade para faturar mais. Foi top, cara. Graças a Deus o movimento deu bom aqui. Apesar que parece que o pessoal não está querendo muito vir votar, mas foi bom para caramba. Graças a Deus. Um dia desse, de eleição, dá para faturar um pouquinho mais, né? Ah, não. Com certeza. O fluxo de gente é dobrado, né? O pessoal vem aí, está conhecendo aqui. Hoje deu bom mesmo. O que o pessoal consome mais? Hoje estava um dia bem favorável porque fez calor, né? Ah, com certeza. Hoje o sol arrebentou mesmo. O pessoal tomou bastante açaí, sorvete, né? O pessoal aí foi bem legal hoje. O mesmo acontece com a vendedora Aline, que trabalha em uma sorveteria na Avenida Clodoaldo Garcia. O movimento no começo da tarde foi mais intenso e a venda de água superou ao de sorvete. Aline, como é que foi o movimento hoje, nesse dia de eleição? Bem corrido. Muito corrido mesmo. Ainda bem. Graças a Deus. O que mais você vendeu hoje? Mais água e picolé. Bastante picolé. Está bem calor hoje. O dia foi bem favorável, né? Por causa desse calorzinho, né? Sim. Bastante. Em um dia de eleição como esse, vendedores ambulantes aproveitam também para faturar. Estou aqui com o Claudio e o Roberto, né, Claudio? Está desde de manhã trabalhando, né? Desde de manhã. Aproveitamos o dia da eleição para dar uma alavancada nas vendas. Você sabe que é um dia importante, todo mundo sai de casa. Todo mundo vai ter que sair de casa, né? Então a chance de você vender é enorme. E como é que foi o faturamento hoje? Ah, hoje foi atingir minha meta. Estou indo embora tranquilo. Deu para atingir minha meta, né? Que a gente busca todo dia. Vai embora feliz e contente e satisfeito, né? Tranquilo, é. E votei. Os ambulantes e os comerciantes afirmam que em dias como o da eleição conseguem faturar entre 40% e 50% se comparado aos dias comuns. Translagoas tem 88 mil eleitores aptos para votação e 32 colégios eleitorais. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.